Sete dígitos mensais, na experiência de vocês, quantas lojas, quantos produtos rodando, quantas ofertas? Cara, isso aí é relativo. Eu acho que você pode tanto fazer sete dígitos com um produto só, com uma oferta só, ou então com vários produtos. Isso pode depender bastante da sua estratégia. Por exemplo, no Facebook Ads foi o que eu mais rodei até hoje. E no Facebook eu sinto que é muito mais um produto que você vai pegar, você vai escalar ele muito e vai conseguir bater um faturamento muito alto. Para você conseguir manter sete dígitos mensais, por exemplo, com o Facebook Ads, é massa você ter, sei lá, por exemplo, na minha experiência aqui, tipo, mano, quatro produtos que vão faturar em torno de 250 mil e você vai conseguir bater esses um milhão no mês. Já com o Google Ads, eu acho que é um pouco diferente. Lá você consegue ter vários produtos, lá tem vários tipos de campanhas diferentes. Então, uma loja com o Google, até o Lucas pode falar melhor do que eu. Cara, você tem milhares de produtos, talvez centenas de produtos, saca? Então, eu acho que a minha visão hoje é a seguinte, eu ter ali alguns produtos que vão ser aqueles produtos mais campeões, que eu vou conseguir escalar eles pelo Facebook Ads, onde eu vou ter um faturamento muito grande, e eu vou tentar manter uma constância maior pelo Google Ads. Então, no Google eu vou ter vários produtos rodando, que não vão me dar um faturamento muito alto, só que vai me dar a constância. E no Facebook eu busco aquela explosão de vendas ali para manter aqueles picos. E no Google eu vou buscar mais a constância. É isso mesmo, velho, que o Jota complementou. É isso mesmo que o Jota complementou. A questão do Google Ads, eu gosto de trabalhar com vários produtos. Então, para faturar sete dígitos, múltiplos sete dígitos por mês, basicamente eu escalo dos 600, 500 produtos no mês. Então, escalo assim, faço pelo menos uma venda de 600 produtos diferentes. E eu vejo isso como um jogo de muito mais consistência e resultados a longo prazo. Fechou? Na questão da loja, você consegue puxar isso com uma loja, duas, enfim. E pode faturar sete dígitos, múltiplos sete dígitos com uma loja só. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo?